Boa tarde, pessoal! E aí, bem na hora do almoço? Eita, que a qualquer hora, a qualquer momento, essa chica entra ao vivo mesmo, né não? Vamos que vamos aqui, gente. Eu quero mostrar aqui alguns apliques pra vocês, tá? E falar um pouquinho sobre a escolha dos apliques, tá? Na hora que você vai, né? Aplicar no seu laço, na hora que você vai comprar, na hora que você vai escolher. Então, como é que você escolhe esses apliques, né? Como é que você se planeja? Então, como eu fiz aquele quadro na semana passada, falando sobre vendas, e tem alguns pontos ali daquele quadro, que eu vou estar dando diquinhas aqui ao longo da semana, tá? Então, hoje, nesse momento, a gente vai estar falando sobre isso, né? A escolha dos apliques, que também tem tudo a ver com o tema de vendas, tá? Então, muito, muito obrigada a todos que estão aqui presentes, tá? Quem quiser compartilhar essa live, pode compartilhar à vontade, tá? Pode chamar a galerinha de boa aí. Tem o selo aqui também, tá? Quem quiser contribuir com a live, pode ficar à vontade também. Então, aqui nós temos o selo. Esse selo aí é uma nova ferramenta do Instagram, pras pessoas que estão ao vivo, né? Quiserem contribuir aí com o Instagram, com a live da pessoa, pode ficar à vontade. Beleza? Então, vamos lá, gente. Quando a gente compra um aplique, quando a gente quer trazer o aplique, né? Pra mudar o, digamos assim, trazer, por exemplo, esse laço aqui, ele tá todo laranja. Então, você quer dar um toque a mais nesse lacinho aqui. Ele, por si, só tá lindo, ele vende muito bem assim, tá? Mas, de repente, você quer dar um tema pra esse lacinho, que ele é todo liso. Então, aqui você pode colocar o quê? Uma frutinha, né? Que aí você já pode lançar a coleção frutinhas. Colocar uma laranja, colocar, né, várias coisas aqui. Eu tenho uns apliques aqui, por exemplo. Esse aqui, que é puxado um pirulitinho, que ele também tem tons de laranja. Tá vendo? Ó, fica bem legal. Deixa eu pegar outro aqui, por exemplo. Um que eu fiz um teste, ficou muito lindo. Esse aqui. Esse aqui também. Aí, comecei só a luçar. Ó, esse aqui também fica muito lindo, tá? Uma coisa que não fica legal. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Vai sumir. Então, aqui é uma tangerina. Né? Então, a tangerina. O laço já é laranja. O aplique laranja não vai dar um destaque legal. Tá vendo? Então, assim. Você tem que fazer esses testes, tá? Pra ver como é que vai ficar. Então, de repente, você compra. Ó, eu vou comprar um aplique laranja pra colocar no laço laranja. Então, ali. Nem adiantou, né? Por exemplo, o lacinho. O lacinho. Ai, deixa eu ver aqui. Esse aqui, por exemplo. Ó. O divino laço. Ó o divino laço. Então, pra ele, eu dar destaque nesse aplique de biscuit aqui. Se aqui fosse rosa ou marrom, não ia dar destaque pro aplique. Tá vendo? Então, vocês tem que observar isso. Porque não vai adiantar nada. Vai ser dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Tá? Na hora de aplicar ali, não vai ter finalidade nenhuma. Tá? Outra coisa também que funciona, por exemplo. Ó. Esse aqui de florzinha. Ó. Olha como ele vai destacar. Tá vendo? Ó. Ele é uma florzinha. O tecido da florzinha é um xadrez. O miolinho é um pompom. Ó. Tá vendo? Então, ele destaca. Ele dá uma vida, né? Ó. Tá vendo? Outra opção aqui. Deixa eu pegar. Esse daqui também. Ó. Tem esse sorvetinho aqui, laranja. Ó. Tá vendo? Ele não vai dar aquele destaque. Porém, ele dá um certo volumezinho. Mas, em vez de você usar o sorvetinho com pompom, você pode pegar só o pompomzinho. Deixa eu ver se eu tenho um pompom laranja aqui, ó. Tá vendo? Então, ele dá volume. Ele tem tato. Ele tem textura na hora que você pega ali. Então, aqui vai fazer mais sentido. Tá? Então, aqui vai fazer mais sentido você colocar o pompomzinho. Ó. Tá vendo a diferença? Então, assim, no pompom, é o pompom. Então, o pompom, ele lembra o quê? Fofura, coisinha fofinha. Então, aqui tem aquele contato e tal. Então, ele dá pra dar ser da mesma cor. Então, você consegue ser da mesma cor e dar um diferencial. A não ser que o cliente peça, né, gente? Aqui eu tenho um cliente que gosta disso. De tom sobre tom. Né? Então, aí, às vezes, a cliente sugere ali. A cliente boa... Ui, meu Deus. Pera, pera, pera. Esse tripé... Ele tá com problema. Beleza. Então, vamos lá. Desculpa, gente. Foi o tripé aqui. Aí, chega meu coração. Quase dei um troço aqui. Então, voltando aqui a nossa live. Tá? Porque já tá na hora do almoço, né? A gente tem que ser bem objetiva. Por exemplo, esse outro aplique aqui, ó. Ele tem um detalhezinho laranja. Ó. Quando eu colocar esse aplique aqui, ele puxa o laranja. Então, ele vai destacar esse aplique aqui. Beleza? Agora, vamos ser objetivas aí pra parte das vendas. Tá? Ó esse chinelinho aqui também. Lindo esse chinelinho. Ó. Tá vendo? Então, vamos aqui partir pra parte das vendas. Então, quando a gente fala das vendas... Né? Você vai comprar o aplique. Se você vai comprar o aplique... E qual é o seu público? O seu público são as mamães RN. Então, as mamães... Você tem um público direcionado para as mamães. Então, você vai fazer peças pra recém-nascido. E quem vai comprar são as mamães. Né? Então, se você vai fazer uma meia de seda... Eu não tenho nenhuma meia de seda aqui. Mas, por exemplo... Deixa eu pegar um outro aqui de... Isso aqui é uma meia de seda. Tá vendo? Então, aqui é uma meia de seda. Deixa eu pegar a vermelhinha aqui. Então, essa aqui é uma meia de seda. Tá? Essa aqui é uma meia de seda. Beleza? E aí, você quer colocar um aplique nessa meia de seda. A meia de seda pra recém-nascido. Né? Um laço, assim, que você tem um público... Você vai ter vários tamanhos. Mas, você quer colocar um aplique. Quer fazer alguma coisa direcionada. Né? Você vai colocar que tipo de aplique aqui? O que é que você vai fazer? Você vai colocar um ladybug? Você vai colocar uma ladybug? Só se a mãe for fã da ladybug. Né? Você vai colocar o quê? Uma galinha pintadinha, Chica? Eu vou colocar a galinha pintadinha. Cara, é recém-nascido. Nem sabe quem é a galinha pintadinha. Você tá entendendo aqui? Então, você tem que procurar o produto direcionado pro seu público. O que seu público vai consumir? Você tá entendendo? Se é a mamãe que vai comprar. É a mãe que vai comprar. Não é a criança que vai comprar. A criança ainda é um bebezinho. Não sabe o que quer. Então, e a mamãe? A mamãe vai... Já começou a assistir galinha pintadinha? Porque vai chegar uma hora, minha filha, que a mãe não vai querer nem ver essa galinha pintadinha aqui. De tanto tormento que vai ser. Não, eu vou colocar patati e patatá. Deus me livre. Teve uma hora aqui que... Olha, teve uma época da vida aqui que eu queria correr longe de patati e patatá. Eu não aguentava mais nem ouvir. E olha que eu gostava muito de patati e patatá. Mas era tanto repetitivo. Entendeu? Então, assim, vai chegar o momento que, à medida que a criança vai crescendo, então você tem que prestar atenção no seu público, que ela vai conhecer. Vai conhecer patati e patatá. Vai conhecer a galinha pintadinha. Então, você tem que ter conhecimento e entender o mercado. Entender o que o seu público quer. Pra oferecer o produto certo pra aquilo ali. Então, pra recém-nascido, você não vai oferecer isso aqui. Você vai oferecer isso aqui pra quê? A partir de um ano, a partir de oito meses ali, que a mamãe já começou a empurrar a galinha pintadinha, patati e patatá, pra ter sossego na vida. Né, Jaine? Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que pensar nisso na hora que você vai produzir a sua peça e pra quem você vai vender. Pra que público tá direcionado naquilo ali. Então, se a mamãe... Se a mamãe... A mamãe quer fazer um messário. Tá? Não, aí vem a outra. Não, vou colocar a banda Nile Knight. Né, Neném Banda. É o grupo musical. O grupo musical Nile Knight. Fazer até que você tá mastigando chiclete na hora que você tá falando. Né? Tá na moda. Vou pegar uma meinha de seda pra recém-nascida e vou tacar o aplique do grupo musical. Você sabe se a mãe gosta desse grupo musical? Antes, você colocar o quê aí? O menudo da vida. Coloca um menudo. Um dominó. Eu acho que o povo nem sabe quem é dominó. Nem sei quem tá na live aqui. Quem vai lembrar dos menudos, do dominó. Né? Do... Não sei. Mas tá mais fácil você vender um laço com aplique. Sabe? Dessas bandas do que dessa daqui. Então, é isso que você tem que entender. Quem é que vai comprar esse laço? Então, se isso aqui é uma meinha de seda. Direcionado. O cheiro a viamentos lá. Isso tá aqui. O cheiro. Não tinha visto vocês, não. Beijo. Então, é isso que vocês têm que entender. Na hora que você vai produzir a sua peça. Na hora que você vai comprar o aplique. Entendeu? Na hora que tu vai vender. Então, Chique. Então, o que você colocaria aí? Ó. Até o Pluto. Se você colocar o Pluto aqui. Tá mais fácil você vender o Pluto. Porque... Quem é que vai comprar o Pluto? Ai, minha bebezinha e tal. Não sei o que. Olha o Pluto. Eu lembro e tal. Então, tá mais fácil comprar aqui. O Plutozinho, o bebezinho. Tá vendo? Então, assim. Qual aplique que você colocaria aqui desses temas conhecidos? Por exemplo. Um de uma princesa. Porque as mamães sempre estão fazendo messários. Tal mês é a Branca de Neve. Tal mês é a Bela. Então, você pode colocar... Você pode construir um marketing baseado no messário das princesas. Então, primeiro mês, essa princesa. Segundo mês, ó. Primeiro mês, um laço vermelho. A Bela. Ou um laço amarelo. Digamos aqui, ó. Primeiro mês, um laço amarelo. Com aplique da Bela. Tá vendo? Aí vai. Segundo mês, o vermelho. Com a Branca de Neve. Tá vendo? Aí, o segundo mês, o rosa. Desse daqui. Tá entendendo? Aí vai. O outro mês... Deixa eu pegar aqui um Tiffany. Não tem nenhum Tiffany aqui. O outro mês, você já faz... Entendeu? O Tiffany. Ó, e por aí vai. Então, assim. Você tem que ter estratégias na hora que você vai produzir. Já pensando em como você vai fazer o marketing daquele produto. Pra quem você vai vender. E o público que você escolheu. Tem que ser direcionado isso. Porque não vai adiantar nada você pegar esse lacinho. Dizer que é pra RN. Que é pro público recém-nascido. Ir lá e colocar um aplique da Letty Bug. Do grupo musical. Na Ionite. Entendeu? Então, tem que fazer sentido as coisas. Vocês têm que raciocinar e ver se aquilo ali faz sentido. Faz mais sentido você pegar e colocar um aplique dessas marcas famosas de grife. Faz sentido? Faz. Porque se for uma mamãe que consome produtos de grife. Uma mãe que sona. Então, assim. Isso aqui já vai atiçar o desejo da mãe. Você tem que pensar na mãe. E não no bebezinho que tá ali. Mas você tem que ter estratégia. Não é aleatoriamente. Nossa, a banda da Ionite tá na moda. Vai lá e compra. E começa a tacar o aplique em tudo. Independente de quem vai comprar, de quem é que vai usar, a idade da criança e tal. Não sei o que. Saia aí na loucura da loucura louca. Então, não pode, gente. Não pode. Vocês têm que ter direcionamento, planejamento. Saber pra quem vai vender. Ver quem é seu público. Trabalhar tudo direitinho. Aqui você poderia colocar um docinho. Que é uma coisa universal. Que é fofinho. Uma nuvenzinha. Ó. Colocar e criar uma coleção algodão. Algodão doce. Sabe? É... Por exemplo. Aí tem a nuvem. Tem o arco-íris. Tem o unicórnio também que combina. Tem o balão. Sabe? E montando assim. Usando sua criatividade. E criando as coisas. Desenvolvendo as coisas que faz sentido pra vocês. E faz sentido pra clientela. Fundo do mar. Fundo do mar tem N opções. Tem concha. Tem sereia. Tem estrela. Né? Tem tudo. Ó. O safari. Né? E por aí vai. Mas a gente tem que ter uma mente empreendedora. Raciocinar lá na frente. E não ficar fazendo as coisas aleatoriamente. Entendeu? Porque senão vocês vão ficar aí atirando pra tudo quanto é lado. Na esperança de que dê certo. Esperando que... O quê? Que uma mãe... Mas... Olha. Eu nem vou... Ou então colocar LOL. LOL pra recém-nascido. Também não faz sentido não. LOL pra recém-nascido. Também não faz sentido. Então, à medida que... A criança vai crescendo. Ela vai tendo um gosto diferenciado. Quando é recém-nascido. É a mamãe que escolhe. Aí começam as coisas. Ela vai crescendo, crescendo. E vai depender também da criação. Né? E aí ela vai tendo gostos. Ela vai tendo preferências. Umas vão... Vão ficar aí atormentando a mãe por causa da Elza. Outros por causa da Moana. Outros por causa da Ladybug. E aí os gostos... As crianças vão crescendo. E cada uma vai tendo seu gosto. Outros vão gostar de tudo. Outros não vão gostar dessa coisa. Vai querer... Outros tipos de gosto. Diferente. Não gosta de... De princesa nenhuma. Gosta de videogame. Então, você já vai... Parte igual Manuela mesmo. Manuela... Manuela... A vida de Manuela é urso panda. Manuela é urso panda. E aquele negócio que eu achei que era... O bumbum da ovelha. Cadê eles aqui? Ó. Esse... Isso aqui que eu nem sabia o que que é. Isso aqui eu achei que era um lixeiro. Ó. Um lixeiro ecológico. Vou montar a coleção. Esse aqui eu achei que era um bumbum de uma ovelha. Mas é um come-come. Tá mais pra ser um bumbumzinho desse... Desse bichinho. Ó. Combina certinho. Tá vendo? E esse... Esse aqui eu sabia o que que era. Né? Esse aqui eu fazia ideia do que que era. Mas isso aqui... E isso aqui nunca na vida. E Manuela já quis um laço desse aqui. Mãe, eu quero um desse aqui. Mãe, eu quero um chaveiro desse aqui. Manuela não pode ver. A Aline já fez brinco e vendeu um monte. Entendeu? Aí você vai colocar um trem desse... Numa meia pra recém-nascido. Então a gente tem que ter sabedoria. Tem que ter inteligência na hora. Tem que raciocinar. Tem que pensar lá na frente. Como é que você vai usar? Quem é que vai comprar? Olha assim, nossa. Qual é o público? Quem que vai comprar? Tudo direitinho. Não, mas é que ela tá de costa. Não tem que ter olhinho não. É que ela tá de costa, ó. Ela tá abaixada comendo o capim. Por isso que você não dá pra ver... O rosto e o olho da ovelha. Entendeu? Ó. Aqui você chegou de costa e bateu a foto da ovelhinha ali. Não sei como é que chama isso aqui. Da nhama, né? Da nhama. Você pegou, viu a nhama... Comendo de costa. Ela foi lá e bateu a foto. Entendeu? Por isso que você não consegue ver a cabeça dela. Ela tá abaixada aqui. Comendo. Tá? Aí chegaram lá e bateram a foto dela, ó. Tá? Aí as perninhas da bichinha aí, ó. Bem gordinha. É não? Cada um com sua criatividade, bebê. Cada um com sua mente. Entendeu? É igual eu falo. Não pode discutir com as pessoas. Cada um tem seu ponto de vista. Cada um vê as coisas com os olhos que tem. Não tem pra onde correr, né? Então, gente. Era isso mesmo que eu queria falar pra vocês, tá? Obrigada aí por todos que apareceram por aqui. Tá? Obrigada, obrigada mesmo. Já tá na hora do almoço. Eu vou almoçar. A gente tá ali fritando uma batatinha. E quem gosta de batatinha, levanta a mão. Mamãe, posso fritar batatinha? Oxi. Tá lá e frita, bebê, na hora. Tá? Mas é isso mesmo. Então, vamos ver os apoiadores da nossa live de hoje. Primavera Laços, Cristina Gama, Viamentos Laís, Rosana Nascimento, Rose Nascimento, foram os apoiadores da nossa live de hoje, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a todos aí que apoiaram a live de hoje. Então, amanhã tem mais, tá? Que a gente vai escolher outro tema aí dentro do nosso quadro, Produzir e Vender. E compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Fui.